A produção de figo ocupa em torno de mil hectares no Rio Grande do Sul. É um cultivo de baixo custo e ainda pode servir de alternativa para outras culturas, como a do pêssego aqui no estado. A nossa equipe foi até um casal de produtores da região conhecer um pouco mais dessa produção. A Cláudia e o Patrício são agricultores aqui na zona rural de Canguçu. Em 2015, eles iniciaram o plantio de figo e contavam com 25 pés de figueiras aproximadamente. Esse ano, 2017, eles já contam com 900 pés e já puderam fazer a primeira colheita da safra do figo. Em geral, a figueira começa a dar frutos no segundo ano depois do plantio. Quando os figos aparecem, podem ser colhidos em dois pontos. O primeiro é o figo verde, que é mais comum na região e é o que a Cláudia e o Patrício costumam produzir. É mais destinado à produção de compotas e conservas e pode ser colhido a partir do fim de dezembro. O outro é o figo maduro, geralmente utilizado para a produção de doces em pasta, com afigada ou para consumo in natura. A colheita geralmente começa no fim de janeiro. A produção esse ano gerou em torno de 350 quilos no total. Isso em uma área de pouco menos de 1 hectare. Mas como conseguir resultados satisfatórios? Bom, o casal recebe auxílio da Embrapa Clima Temperado e da Matéria Regional de Pelotas. O pesquisador Carlos Martins nos deu algumas dicas para iniciar esse processo. A primeira delas é a escolha do local de produção, que deve ser mais elevado, a fim de evitar geadas tardias. Na segunda dica, ele nos diz que é necessário preparar o solo para receber o plantio. Que essa área seja devidamente acompanhada, sendo corrigido o solo com calcário, com fósforo. É importante que essa área seja corrigida em toda a extensão, não só na área em que vai ser plantada o figo, só na cova ou só no local de plantio, que seja em toda a área, porque as raízes da figueira conseguem se desenvolver bem horizontalmente. E fazendo essa correção, fazer adubação fosfatada, adubação orgânica, a figueira responde muito à adubação orgânica. Então é preciso o produtor ter a noção de que a planta vai responder tanto quanto a adubação orgânica aconteça. Após essa fase, é importante manter o solo coberto com outras plantas, tanto no inverno quanto no verão, para que se mantenha a umidade. Essa questão é muito importante para a figueira, por se tratar de uma frutífera com grande necessidade de água. Com a exceção de plantar em local elevado, todos esses cuidados o casal teve lá na propriedade. Apenas o sistema de irrigação é que demorou para ser implantado. Agora, ano passado, a gente instalou, em novembro foi instalada a irrigação, e esse ano agora, já com a irrigação, usando a ferte de irrigação, adubação pela irrigação, nós já tivemos um resultado bem melhor. Como dá para ver, tivemos galho com um metro, um metro e meio de tamanho e produção de figo já. Quem tem condições de ter desde o começo, a principal é a água, né? A ferte de irrigação é quando o adubo é misturado à água da irrigação. Patrícia ainda explicou que se tivesse instalado o sistema mais cedo, a produtividade seria ainda maior, mas que não foi possível por conta do alto custo. A instalação da irrigação é a única fase em que o produtor precisa ter uma maior quantidade de dinheiro. A cultura do figo, em geral, é de baixo custo. Andando aqui pela propriedade da Cláudia e do Patrícia, a gente encontra algumas figueiras com folhas como esta. Quem não conhece pode achar que alguma coisa está errada, mas na verdade a planta está apenas em época de dormência. Em setembro, ela volta a ter brotação e passa a produzir novamente. E com todos os cuidados que o casal teve com a produção, a expectativa é de que a próxima safra dê resultados satisfatórios, mesmo que a aposta seja em uma cultura não muito firme na região. A gente está aí para mostrar que dá, que dá lucro sim, que a gente está começando, a gente está recém no segundo ano, mas que dá sim, que vale a pena apostar, porque é uma cultura que está crescendo e vai crescer. Eu acho que tem bastante gente para procurar e tem que seguir, eu acho que tem que expandir. E para apoiar produtores como o Patrícia e a Cláudia, a Embrapa, junto com a Emater e outras parceiras, promoveu a primeira jornada técnica do Figo, no Centro de Treinamento de Agricultores Familiares de Canco Sul. No evento, várias pessoas ligadas à cadeia palestraram no sentido de difundir a cultura do Figo. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de figo verde do país. A variedade mais produzida por aqui é a roxo de valinhos. Ela representa em torno de 95% da produção do estado. É a mesma produzida pelo Patrícia e pela Cláudia e também é com ela que a Embrapa trabalha na pesquisa. Ela é para ambas as finalidades, tanto para colheita madura, tanto para consumo in natura, como para transformar em figada ou qualquer derivado de figo maduro e também para a venda de figo colhido verde e transformado em compotas ou conservas de figo. Ele perguntou, será que eu posso plantar figueira? Onde vou plantar essa figueira? Como é que eu vou plantar essa figueira? E aqui no sul do estado, o cultivo do figo ainda é uma alternativa para o cultivo do pêssego, já que nenhuma das duas culturas entra em época de colheita ao mesmo tempo. Isso ajuda o produtor, que pode trabalhar em cada um dos cultivos sem perder tempo. E é o que afirma também o presidente do Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas Alimentícias de Pelotas, o Sindocopel. E a organização estrutural da fábrica se prepara para uma safra que é de dois meses, ela é novembro e dezembro. E a unidade fica os outros dez meses parada. Se a gente conseguir introduzir e fazer o figo ser a segunda opção, vamos dizer assim, dentro das indústrias, a gente vai conseguir com certeza mais três meses ou quatro meses de atividade dentro da própria indústria. Vai gerar mais renda para a nossa região, com certeza. Mas algumas dificuldades ainda têm que ser superadas nesse caminho. O produtor só vai ter resposta se ele sentir firmeza do seu comprador da matéria-prima e de transformação daí em diante. A indústria tem que chegar ao ponto e dizer, eu preciso de tantas toneladas de fruta, eu quero ter um número X de produtores e eu quero que me entregue um figo de tantos centímetros de diâmetro. Isso ele vai ter, se não for ao redor da indústria dele, ele vai vir de longe, porque a produção de figo para a indústria é muito fácil e simples. O produtor tem que ter certeza que ele vai ter retorno econômico. E alguns agricultores da região já entenderam o recado. É o caso do seu João Carlos e o filho, Darlan. A família possui uma propriedade de 15 hectares e utiliza para a plantação. Em maior parte cultivam fumo, mas já implantaram outras culturas como o figo e esperam um resultado positivo. O fumo, a gente está no fumo, porque o fumo é a única coisa que está a dar. Tu tem comercialização, o problema é plantar outras coisas e não ter para quem vender, no caso. Muitas vezes a gente planta uma coisa e tu não tem para quem vender, tu tem que sair fora. E é por isso que a gente está aí no caso do figo, tu tem que ter para quem vender, não adianta plantar e não ter para quem vender. O agricultor ainda conta com a ajuda do filho, que é estudante da Escola Família Agrícola da região sul e pretende ajudá-lo no que for necessário. Pretendo adquirir mais informações também para aprender e poder praticar na propriedade com ele. E com o apoio da pesquisa e da extensão rural, famílias como a do seu João Carlos e do Darlan, e da Cláudia e do Patrício, tem a oportunidade de se fortalecer economicamente com a cultura do figo. E com o apoio da terra. E com o apoio da pesquisa e da extensão rural, famílias como a do seu João Carlos e do Darlan, e com o apoio da Pesquisa, da zwrotia e do outro lado. E com o apoio da cuide, E com o apoio da tabra,